e aí galera é chega aqui numa serva aqui que eu deixei abandonada já tem três meses e ficou a câmera aqui vamos ver aí se a câmera já foi se alguém já pegou a câmera ou se continua aqui o local aí é meio complicado de chegar lá vamos ver aí se algum caçador já pegou a câmera ou se ela continua no local que eu deixei o mato fechou choveu muito aqui eu deixei de mão e acabei não vindo buscar a câmera chegou aqui ó ó lá a câmera no local pegaram não aí galera a câmera continua aí depois de três meses olha o cano ali puro é não tem mais comida só tem a água aqui e a câmera aí vamos ver aí se a bateria ainda tá funcionando depois de três meses é para ter algumas imagens mas não vai ter muita não que choveu vou ligar ela aqui embaixo para ver se a bateria ainda tá é para tá funcionando porque eu disse que não pegou muita muita imagem não e até a bateria esgotou tá ligando não muito tempo ela ligou aí galera vocês verem aí a a câmerazinha aí ó depois de três meses ligada direto a câmera ainda ligou ó aí vai começar a chamar vou desligar é mas quem está de aprovada aí aí o que é o que batata, a gente plantou aí, eu achei que era abacaxi, aí ó, plantando batata, abacaxi, pegou tudo, ó, as ramas de batata aí, ó, palma, milho, ó, a espera é ali, ó, tá o trepeiro lá em cima, 6 metros de altura, essa aqui ficou abandonada, é igual só na época da seca, pra gente vir aqui, limpar novamente, e reativar ela, ó a água aí, o saleiro, derramar naquela pedra, você vê aí que tá abandonada, que não tem comida, o cano tá puro, vou retirar ela aí, levar pra outro local, esperar também um pouco, que o tempo aqui tá chuvoso,